Se eu cantir e sair por aí na noitada, tá acabando de rir Se eu disser que não digo, não digo que fico, que só vou apontar É que eu santo direitinho, assim bem lindinho, sei que você vai gostar Vou arrancar sua blusa e pôr no meu capite só pra pendurar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar Se eu sumir dos lugares, dos bares, esquinas e ninguém me encontrar Se eu me virei sampando até de madrugada e você for até lá É que eu santo direitinho, assim bem lindinho, assim bem lindinho, sei que você vai gostar Vou arrancar sua blusa e pôr no meu capite só pra pendurar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar Chega de fazer fumaça, te contar vantagem, quero ver se você tem atitude, se vai me encarar Quero beijão sem tréguas, quero sete mil réguas sem descansar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar